E aí gente, beleza? Gui Sigo aqui do ASDigital e hoje eu trago pra vocês a análise desse fone de ouvido aqui da Baseus, o Bowie D05. Esse fone, ele foi lançado umas semanas atrás e eu peguei ele por recomendação do Leo, que é um membro aqui do canal de longa data, e resolvi fazer uma análise dele pra ver se ele realmente é bom. Por quê? Porque ele tá saindo pela barganha de R$180 no momento desse vídeo. Mas será que ele vale a pena? Vamos ver. Bem-vindos ao ASIS. E se você estiver interessado nesse fone de ouvido ou em qualquer outro produto ou console portátil na AliExpress, eu agradeço se você quiser usar o link da descrição desse vídeo. Comprando com esse link você não paga nada adicional e você ajuda diretamente o ASIS Digital a continuar trazendo conteúdo assim pra você. Muito obrigado. Bem, vamos começar com o unboxing. Essa aqui é a caixa que ele veio. Ela veio até meio baleada. Vocês podem ver aqui, veio um pouquinho amassada, mas aparentemente tá tudo intacto e ela continua lacradinha aqui. Na parte de baixo nós temos o plug P2 e USB tipo C, uns adesivos aqui e mais algumas informações, muito provavelmente é o manual. Mais um cabo USB C que é muito provavelmente pra fazer o carregamento dele. E aqui é a atração principal. Vamos ver aqui a melhor maneira de tirar. Ah, já sai fácil. Rapaz, a princípio, pegando nas mãos assim, você já vê que me parece ser de muito boa qualidade. Ele dobra pro lado pro outro e ele dobra assim também, né? Eu acho que dobra. Tem até medo de fazer. Será que quebra? Ah, ó. Quebrou não, né? Dobrou assim. Você pode, se você tiver uma casezinha daquelas menores, você consegue levar ele assim no formato um pouco menor. Então, ó, o plástico tem um bom acabamento, né? O símbolo, o logo da Basils aqui. Eu acho que até que tem um bom acabamento. Na parte de dentro também, você consegue ver aqui os parafusos nessa dobra. Aqui é bem acolchoado, onde vai ficar na cabeça. E é curino, né? No caso, é um plether, que eles chamam aqui. Aquele couro sintético. Em relação à construção dele, não tenho o que reclamar, não. Ele é muito bem construído. Aqui a porta, o USB-C, pra gente fazer o carregamento, né? Muito provavelmente o botão de ligar aqui. O botão de volume. E é basicamente isso. Bem, deixa eu colocar ele aqui pra ver como é que ele fica na minha cabeça. Deixa eu ajustar um pouquinho, abrindo dos dois lados. Ó. Ajusta um pouquinho mais. Olha, rapaz. E eu vou te falar, hein? Ele já tá fazendo um bom trabalho aqui com cancelamento de ruído passivo. Essas... esses dois microfones, né? Os dois lados aqui, eles tapam bastante a minha orelha. E, olha, a minha voz tá saindo até abafada. Rapaz. Olha. E é bem confortável. Caramba. Olha. Essa parte de cima aqui é bem acolchoada, né? Na parte de cima da cabeça. E os dois lados aqui tapam completamente aqui a minha orelha. Rapaz, bem confortável mesmo. E eu vou te falar, ó. Até eu achei ele bem estiloso. E ainda tem, né? A vantagem, né? De ele poder girar dessa maneira. E quando você coloca, ele se ajusta melhor no seu ouvido. Que é uma coisa que, né? As pessoas têm cabeça diferente, né? Formato de rosto diferente. E ele consegue se ajustar muito bem na sua cabeça. Legal. Bem, eu vou ligar ele aqui. Mas antes de fazer isso, eu vou baixar o aplicativo da Basils. Então, vamos lá. Eu vou na Google Play. Procurar aqui. Basils. E imagino que seja esse primeiro que aparece pra mim aqui. Vamos lá. Instalar. Prontinho. Agora eu vou ligar ele aqui. A luz está piscando aqui. Vamos ver se ele vai reconhecer automaticamente. Vamos lá. Conexões. Bluetooth. E vamos procurar aqui, ó. Tá ele aqui. O Basils Bowie D05. Parear. Prontinho. Conectou. E nós temos aqui a luz. Ela parou de piscar. Eu vou te falar. Depois que eu conectei aqui e liguei uma música, a qualidade é bem melhor do que eu esperava. Tá aqui até pra vocês ouvirem um pouquinho. Mas eu não quero botar muito alto. Porque pra não ter nenhum problema com o YouTube de direitos autorais. Mas a qualidade do som, honestamente, é sensacional. Mas vamos ver o aplicativo da Basils aqui. E vamos ver o que tem de diferente nele. Bem, ele tá dizendo que eu não tô. Logged in. Né? Claro que eu não tenho nem conta. Vamos adicionar um aparelho aqui. Nossa, ele manda eu fazer login. Pra eu poder adicionar o aparelho. Bem, vou criar uma conta aqui então. Bem, uma vez com a conta feita. Logado. Eu vou em adicionar. Add device. Adicionar aparelho. E o que interessa pra gente é esse aqui. O Bowie D05. Clico em Next. Já tá aqui reconhecendo o meu. Eu cliquei. Selecionou. E vamos. Add device. Prontinho. Tô com um fone de ouvido adicionado aqui. Agora se eu clicar nele, o que acontece? Ah, nós temos algumas opções aqui. Aqui você pode ajustar. Né? No caso, os movimentos que você faz. Se você apertar o Multi Function Key. Que é esse botão aqui. Né? Você clica nele. Ou ele pausa. Ou ele continua tocando a música. Ou o vídeo que você tá assistindo. E se você usar esse mesmo botão aqui. E fazer um double click nele. Ele ativa esse Spatial Acoustics. E se você usar o mesmo botão. Né? Três vezes. Ele vai ativar o Low Latency Mode. Que é o modo de baixa latência. Que eu imagino que seja bem agradável. Quando você estiver jogando um emulador. Se você usar isso aqui. Né? No caso com o seu celular. Quando você estiver fazendo emulação nele. Bem. Vamos voltar para o menu principal. E aqui. Onde está selecionado aqui. Spatial Acoustics. Quando você clica. Você pode mudar os modos. Aqui é o modo normal. Né? Como você usaria ele no seu dia a dia. Aqui no Music Mode. Né? No caso você. É uma coisa mais focada. Para quando você estiver. Ouvindo música. E aqui. O Cinema Mode. Quando você estiver vendo um filme. Ou um seriado. Mais uma vez. Voltando para o menu principal. Aqui nós temos aqui. Um modo de equalizadores. E aqui. Você pode mudar. Você pode colocar mais bass. Né? Alguma coisa mais voltada para um cinema. Hi-fi. DJ. Jazz. Música clássica. Rock. E por aí vai. E você pode também criar um modo customizado. e fazer usar o equalizador da maneira que você quiser. E basicamente isso é o que você consegue fazer no aplicativo da Basils. Mas vamos olhar novamente aqui o fone de ouvido. E tem alguns atalhos que você pode usar nesses botões aqui para facilitar a sua vida. Como eu mencionei. Esse botão aqui de liga e desliga. Você pode usar ele também para pausar a música. E para voltar a tocar. Se você estiver recebendo uma ligação no celular, por exemplo, e quiser atender. É só apertar ele uma vez que atende. Se você quiser recusar. Se você está fazendo alguma coisa e não estiver interessado em falar com aquela pessoa. Você aperta o botão e segura um pouco que ele recusa a ligação. Aqui, obviamente, os botões de volume para cima e para baixo. Para aumentar e diminuir o volume. Mas se você quiser ouvir uma música de novo. Que você ouviu. Quiser voltar. Você aperta o botão menos. E segura um pouco que ele vai voltar a música. E o botão de mais aperta e segura para ele avançar para a próxima. E se você tiver qualquer problema de conexão. Ou você vai emprestar para alguém. Ou vai vender. Ou o que quer que seja. E você quer restaurar ele de fábrica. É só você ligar e apertar o botão volume mais e menos ao mesmo tempo por 4 segundos. Essa luzinha indicadora aqui. Ela vai piscar vermelha 3 vezes. E vai reiniciar com os padrões de fábrica. Aproveitando e vou fazer um teste rápido de carregamento. Só ligar aqui. E vamos ver. Está aqui. A luzinha vermelha carregando. E quando ele estiver completamente carregado. Essa luzinha aqui vai ficar branca. Agora uma coisa bacana que a gente tem com esse fone de ouvido. É que vamos dizer que você está na rua e sua bateria acabou. O que é meio complicado. De acordo com a Basils. Ele tem até 70 horas de bateria. Se você ouvir ele com volume mais ou menos 70%. Mas vamos dizer que por algum motivo você esqueceu de carregar ele nos últimos 7 dias. E sua bateria acabou. Você tem esse cabo aqui. Que você liga diretamente na USB tipo C. E você liga no seu console portátil. Ou no seu celular. Se ele tiver uma entrada P2. E você pode continuar usando o seu fone de ouvido. Até mesmo sem bateria. E aqui eu já conectei o cabo USB tipo C no fone de ouvido. E a outra ponta P2 do meu Steam Deck. Para vocês verem como é que funciona. Até mesmo sem o Bluetooth. E como esse fone de ouvido vem com Bluetooth 5.3. Eu quero fazer um teste agora do áudio dele. Para a gente poder ver a diferença aí da latência. Se tem algum delay. E aí gente, beleza? Gui sigo aqui do Asis Digital. E hoje eu trago para vocês a análise completa e detalhada do Embernic RG353V. Esse aqui é o novo console portátil da Embernic na orientação vertical. Que lembra demais o Game Boy original. Só que aqui nós temos a vantagem dele rodar diversos sistemas retrô. Vamos lá? Bem-vindos ao Asis. E como vocês viram aí. Acho que tem até um delayzinho. Mas é mínimo mesmo. Acho que não é nada que influencie você assistir os seus vídeos pelo YouTube. Agora eu vou mostrar para vocês o áudio desse fone de ouvido pelo RetroArch. Tem muita gente que reclama que o RetroArch dá algum tipo de delay no áudio. Então vamos fazer o teste agora. Eu queria aproveitar para mostrar também a qualidade do áudio. Como ela muda usando diferentes configurações no aplicativo. Tchau. 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 Então como vocês podem ouvir aí, você tem uma boa versatilidade e opções aqui no aplicativo com esse fone de ouvido. Bem, o que eu posso dizer sobre esse fone de ouvido da Bazeus, o Bowie D05? Para começar, o que eu gostei dele foi o preço. Ele, sem promoção nenhuma na AliExpress, está saindo mais ou menos na faixa de R$ 180,00. E por tudo que esse fone oferece, é uma barganha. Eu gostei dele ser simples, mas ainda assim estiloso. Você consegue facilmente ajustar ele para o tamanho da sua cabeça. E quando você quiser guardar, basta dobrar. E se você arrumou uma case menorzinha, você consegue levar ele para qualquer lugar. Outro ponto positivo é a bateria. Com 600 mAh de bateria, ele vai te dar uma média de 70 horas de música. Isso se você usar a mais ou menos 70% do volume dele. E caso aconteça de você ficar sem bateria na rua, você pode simplesmente usar o cabo que eles providenciaram na caixa e ligar direto no seu aparelho que tenha entrada P2. E o que eu não gostei dele? Bem, a qualidade de construção, apesar de ser ótima para um fone de ouvido nessa faixa de preço, eu não sei o que esperar a longo prazo, com muito tempo de uso. Até o momento, nada demais. Me parece muito bem construído, mas eu acho que talvez essa parte aqui de dentro, conforme você for usando muito, pode ser que essa costura aqui comece a se desfazer. Mas isso aqui, para mim, eu só estou especulando. Outra coisa que eu acho que poderia ser só um pouquinho maior, seria a entrada aqui para a sua orelha. O espaço que você tem para encaixar a sua orelha. Honestamente, isso não me incomoda. Eu fiquei testando alguns jogos aqui por mais de uma hora usando esse fone e eu não tive problema nenhum de desconforto. Mas o fato de eu ser orelhudo, eu acho que eu ia me beneficiar um pouquinho mais se isso aqui fosse um pouquinho maior. E outra coisa, mas isso sou eu sendo chato, é esse cabo que veio aqui, USB tipo C, com entrada P2 para você conectar no seu aparelho que tem entrada P2. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho maior. Está certo que ele tem um metro aqui e é o suficiente para muita gente, mas eu acho que eu ia me beneficiar de um cabo um pouquinho maior para conectar direto no meu PC. E melhor ainda, seria se eles colocassem um outro cabo, sendo que USB tipo C para USB tipo C. A maioria dos celulares atuais não tem mais entrada P2, então seria interessante eles colocarem um cabo com duas entradas USB tipo C. Na verdade, dois machos USB tipo C para você poder ligar tanto no seu celular quanto no fone de ouvido. Mas honestamente, isso sou eu sendo chato. O Bowie D05 da Baseus é um ótimo fone de ouvido sem fio, que é bem versátil, você pode usar ele no seu celular, no Steam Deck, no seu Nintendo Switch ou em qualquer aparelho que tenha entrada P2 ou Bluetooth. E por R$ 180, no valor dele atual, não tem como ir errado com esse fone. Mais uma vez, o link de compra desse fone de ouvido da Baseus, o Bowie D05, está na descrição desse vídeo. E comprando com esse link, você está ajudando diretamente o canal Oasis Digital. Se você ainda não conhece as rifas do canal e você quer tentar a sorte ganhando um console portátil, um console de mesa ou até mesmo um Steam Deck ou um Odin Pro, corre lá no site rifas-oasis-digital.online. Nós temos rifas começando todas as semanas e você tem a oportunidade de ganhar um Steam Deck ou qualquer outro aparelho que você deseje participar. Nós temos dois grupos no WhatsApp, um é o das rifas, onde você pode tirar suas dúvidas e ficar sempre ligado no que a gente está rifando, e o outro é o grupo oficial do Oasis Digital no WhatsApp. Lá, você pode trocar uma ideia sobre consoles portáteis e falar sobre tudo um pouco. Tem também o grupo do Telegram do nosso amigo Michael, que também está com um link na descrição, é um grupo bem grande e você pode tirar sua dúvida e pegar várias coisas em relação a informações de consoles portáteis. E também o nosso servidor no Discord. Todos esses links que eu falei estão na descrição desse vídeo. Antes de ir embora, quero agradecer a todos os membros do canal que estão dando suporte para o nosso conteúdo. Um muito obrigado mesmo de coração. Se você quiser saber um pouquinho mais de como virar um membro e dar ajuda para o canal, é só clicar no botão aí embaixo de virar membro ao lado do botão de se inscrever para saber um pouquinho mais. E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida antes de ir embora e considera compartilhar ele com um amigo ou dois. Mais uma vez, Gui Sigo aqui do Oasis Digital. Obrigado por assistirem e até a próxima.